Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meus amores, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês mais uma amostrinha que eu recebi. Agora de um perfume masculino, o Amelian Privé Paco Rabanne, tá? É um Eau de Parfum. As notas de topo dele, ele é uma madeirada oriental. As notas de topo é a tangerina e canela. As notas de corpo, tabaco e mirra. As notas de fundo, patchouli e fava tonka. Gente, o frasco dele é esse, ele se apresenta em 50 e 100 ml, tá? É um perfume, assim, muito gostoso, gente. Sinto muita canela nele, muita canela misturada assim, tipo com a baunilhada, assim. Muito gostoso esse perfume. Ele é um pouquinho forte, achei ele um pouquinho forte. A projeção e a fixação dele maravilhosas, tá? A projeção mais ou menos em torno de 1 hora e meia, 2 horas. E a fixação entre 8 e 9 horas, mas depende muito de pele pra pele. Eu aqui tô dando só algumas informações, tá, meus amores? Que eu não sou muito entendedora de perfumes. Mas eu tô passando aqui pra vocês o que eu tô achando, né? Eu coloquei aqui em mim e falo as minhas impressões. Me remete, assim, àquele homem elegante. Aquele homem que se arruma, todo bonitão, assim, pra sair pra uma festa, um casamento. É, coloca esse perfume aqui, gente, arrasa. Enfim. Eu sempre falo, assim, que perfume é gosto. Você pode usar na ocasião o que você achar melhor. Aqui eu tô falando as impressões que eu tive, assim, daquele homem todo bem chique, arrumado. Dá a impressão, assim, de um homem sensual, divertido, elegante. É a impressão que eu tenho, assim, o homem usando esse perfume aqui. Mas é de gosto, né, gente? Cada um usa na ocasião de dia, de noite, aonde preferir, né? Muito gostoso esse perfume, gente. É um amadeirado oriental. Ele foi lançado em 2016. O frasco é esse, muito bonito. Vale a pena, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. Fiquem todas com Deus.